Galera, vamos lá, estamos no mesmo episódio, no mesmo dia em live A gente acabou de fazer uma reflexão aqui gigante sobre, cara, tudo que aconteceu desde o jogo 1 É inacreditável as histórias interligando Um salvou o que depois matou Porque o cara estava de boa e você foi lá na comunidade dele Mas depois você estava de boa e você salvou a mulher Mas a mulher que você salvou você tinha matado o pai E ela te mandou, meu Deus do céu, cara E aí a outra quer vingança e você quer também Mas aí você tem chance de salvar outra pessoa e aí você salva Bom, vamos viver Vamos viver o que esse jogo está nos prometendo Nesse momento a gente está fazendo de tudo para salvar o leve E isso é o que importa, velho Vambora Bom episódio a todos E vamos que vamos, velho Aonde a gente vai? Segue as pontes de pedra Vou atrás do cicatriz Porra! Vem comigo Pode eu tirar! E aí, cara! E aí, cara! Mato, os loucos! Mora, acaba com isso! É isso! É isso aqui! É isso aqui, tá preso! Mato! Não! 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 Não, não! 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 Vamos testar nossa nova mira. Eu tô puto com essa porra, eu levantei ele e os caras mataram, que doideira cara, vamos ver se a gente recupera uma flechola. Olha! Ali! Cobram as janelas, não deixem eles nos cercarem! Cara, eu pensei que era um inimigo! Quem tá me vendo, ou me ouvindo? Aqui tá, beleza! Achou! Hum, aqui já tá pedindo, né? Vem! 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 Aprem ele! Aqui! Aqui! Como é que ele chegou tão rápido, velho? Tá, esse cenário tem que concentrar, velho, que o bagulho vai e volta maravilhosos! Cuidado, puta! Cuidado, puta! Pronto! Mãe, cara. Relaxa. Mãe, cara. Mãe, cara. Toma, beleza. Nós temos que ajudar os caras certos. Deixa essa treta rolar. Acaba com esses monstros. Joshua! 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 Tá muito cansado, velho Quatro horas jogando, velho Já tô vendo um ali, tem um aqui Tem que concentrar aqui A gente morreu uma vez, voltou desde o começo A gente morreu Obrigado. Eu adoro essa kill, velho. É que ele chega de surpresa. Porque eu consigo assustar a inteligência artificial, tá ligado? Ele me assusta o jogo inteiro, mas nessa kill eu assusto o computador, tá ligado? Essa kill é a mais legal, velho, do jogo. Que ele dá um pulinho pra cima do cara, tá ligado? É muito god essa kill. Essa kill é muito god, velho. Tá, a ideia dele já... Cavalo! Cavalo, velho! Mais ou menos. Segura aí. Reia! Não levanta. Só vou continuar mostrando o caminho. Ali na frente. Vamos nessa. Se prepara. Oi! Traitura! Caraca, eu tô fazendo aí, mas... Cavalei! Acertamos, hein? Ai, meu Deus! É melhor mudar de volta. Eu não sei. Os barcos ficam lá. Caralho. Caraca, dá pra mirar no cavalo, velho. Nada vai me ver. Calma aí. É, bicho, puta merda! Se afasta de mim! Night, se leve. Aguenta aí, a gente tá... Não! Tô atirando em todo mundo, né, velho. Quem que eu vou salvar? Não, 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 velho! Continuou com as balas aqui, então... Vem ali! Vem ali! As docas! Tá. A gente tem que sair daqui. Nós vamos, nós vamos. Abby, por aqui! Os caras já tão assobiando, velho. Vem! Não tem que sair daqui desses doidos vivos! Não! Aquela é a Abby! Agora... Acaba com ela! Pô, eu tô atirando em quem tá me atirando, velho. Que é esse lado aqui. Filha da mãe, né? Pô, só vou te ajudar vocês, agora vocês... Filha da crioula, velho. Filha da mãe, 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 velho. Ah, é brincadeira, né? Gostei! Defendendo a posição! Acerrou, velho! Vou ir pra uma posição horrorosa! Atenção! Filha da puta! Na toca, sigam depois da colina! Livre! Vai acabar minhas balas, velho! É melhor trocar. Tchau! 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 Tem mais uma, né? Mata um, vai leve. Um só. Pia da mãe. Acabou a bola. Vem a hora que acabou as balas. Acabou o jogo pra mim, velho. Não tenho mais balas. Vai pra provar só. Vai de cima. Vai. A gente tem que sair logo daqui. Bora. Não, pai, aguenta. Eu sei. Vai, Lê. Não sei nada, vai te acabar. Ah! Eu tô bem. Vai, Lê. Não! Não! Vai te botar. Vai, Abby! Você é uma desgraça! Maldito! Ah cara! Não! Você? Não! Não! Ah, ele tá dando dois DRIKET! DRIKET DIRETO! 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 Obrigado. Eu não sou muito bom, tá, galera? É a primeira vez que eu jogo The Last of Us. Então, velho, eu tô tentando, mano, vocês estão vendo que eu tô... Eu não sou muito bom em espaço-tempo, mas eu tô sentindo que possa ser... A gente vai encontrar o Owen e a Mel, velho, eu tenho certeza. Pariu, cara. A Abby, ela tava voltando, velho. Ela tava voltando, velho. Agora ela vai ficar apasaça de novo, velho. Fica atrás de mim. Fica atrás de mim. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, só porque, velho, o jogo às vezes coloca alguma cena, alguma coisa pra lembrar, né? Então, vamos garantir que a gente passou em tudo. Olha lá. Só pra velho. A gente sabe onde a gente tem que ir, né? Cuidado. Ah, eu não consigo jogar esse jogo, cara. Não dá. Não dá. Não dá. Eu não quero mais me envolver com nenhum personagem desse jogo, cara. Não dá. Porra! Abby... Puta gente, eu lembro que até falei porque que a gente deixou o mapa. Cara, esse jogo não dá. Desculpa, eu não aguento mais segurar, cara. Eu não aguento mais, cara. Ela vai pra cima, já era. Já era, cara. O que a gente faz sem encontrar ele? Primeiro vamos dar um jeito de entrar. Foi tudo. Vamos voltar a tudo que aconteceu agora, velho. Cara, eu nem lembro há quanto tempo que aconteceu essa cena, tá ligado? Mas, tipo assim, faz muito tempo na minha cabeça de quanto tempo que eu tô jogando, sabe? A gente ficou muito tempo, tipo, envolvido com a Abby, velho. Até voltar pra essa cena, velho. Tá. Você segura na escada. Pronto? Claro, né, não. Sabe, teve muita gameplay com a Abby, velho. Teve muito, velho. Conhecimento da personagem, velho. Conhecimento da personagem, velho. Tudo bem. Silêncio agora. Ele tava seguindo a gente. Isso é da Lia. Cuidado, não sai de perto. É agora. É agora, velho. Jess, desgraçado. Acha que eu não sei o que é ouro? No rádio, acabou a gente tendo, né? Espera pra você ver. Ela vai adorar. Mãos pro alto. Se afasta dessas coisas. Eu mandei se afastar! Você tá cometendo um erro. Não é pra se virar. Leve, deixa ele na mira. Deita no chão. Vai me matar na covardia? Seus desgraçados! Jess... Levanta! Mãos pra cima, senão atiro nesse também. Não faz isso, Ellie! Sai daqui! Levanta! Agora! Não se atreva, porra! Calha essa boca! Merda! Vou atirar! Para! Para! Larga a arma! Larga a arma! Larga a arma! Mó saudade da Ellie, não. Não. Eu sei porque matou o Joel. Ele fez o que fez pra me salvar. É por minha causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Solta ele. Redenção, Abby. Redenção. Não. Deixamos vocês viverem. E vocês jogaram fora a mão! Joga ela! Sume! Vambora! Eu não quero controlar ele, não! Fica aqui. Vigia as saídas. Não deixa ela sair. Não! Não dá pra trocar! Porra! Não foge não, caralho! Filha da puta! Eu preciso viver a vida da Abby! Já que o jogo me colocou aqui! Eu preciso viver a vida da Abby! Já que o jogo me colocou aqui! Eu preciso respirar! Eu preciso respirar! Eu preciso respirar pra entrar na minha cabeça que eu preciso ver a vida da Abby. Momento de respirada É isso, cara A Hebe atirou no Tommy Era um momento tenso pra ela O Levy tá na dele aí E cara, é isso, né A Ellie tá tentando matar a Hebe, velho A gente tá controlando a Hebe A gente tá na vida da Hebe, né Então a gente pode morrer, né Se eu ficar aqui dá certo Ou ela vai me ver antes Mordeu Mordeu Merda Filha da puta Achei Volta aqui, caralho Eu tô agora controlando quem? Apagou, apagou Mas não mata, não mata Só apaga, só apaga Caramba, a Ellie lutou bem, viu Contra a Hebe, mano Ela pegou o arco Caraca, e ela foi ligeira demais A Ellie, velho Demais É Ah, merda Que porra ela tá fazendo? Que porra, que porra! Não, 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 não. Não, 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 não. Ela tá lembrando da Mel, né? Meu Deus. Ela não matou, ela não matou, velho. Eu sabia, cara. Eu sabia que a Hebea... Leve, leve, é pelo leve, é pelo leve, cara. É pelo leve. Oi, bebê. O que foi? Vem cá. É, tudo bem. Tá tudo bem. Dina! Vamo! 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 Porra, jogo! Obrigado! Obrigado! Por uma parte legal, Gord, pra eu ficar tranquilo, velho. Caraca, velho. Galera do YouTube, que doideira é essa, cara? Que doideira é essa? Cara, não zeramos o jogo. Acho que a gente, agora, deve estar muito perto de zerar. Mas que episódio sensacional, cara. Que episódio sensacional, velho. Que coisa good. Que da hora. Que gigante esse episódio. Porra. Tamo junto demais. Todo mundo tá acompanhando. Eu queria ver o diálogo. Eu só queria saber se a Dina tava viva. Porque agora, quando a gente começar esse arco aí de novo, eu acredito que a gente vai mais tempo, né? Acredito que vai até zerar aí. Vou até ver com o editor. Mas finalizamos, então, aí mais um episódio. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Velho, sem dúvidas alguma, velho. Eu tenho muita imersão nos jogos. Quem tá vendo, quem cola na Twitch sabe, velho. Eu gosto de pegar um jogo e tentar, velho, de verdade me envolver nele. E sem dúvidas alguma. Como eu já falei, não é questão de melhor ou pior. Agora, não é questão disso. Eu tô muito agradecido a todos os jogos que a gente já jogou. Mas não tem como, né? No encerramento do episódio desse, não dizer que esse é o jogo mais intenso que eu já joguei. Pela quinta episódio seguido, não tem como. Eu, pelo menos, não tem como. Todos os outros jogos são muito bons que eu joguei. Hogwarts Legacy é bom. The Last of Us é animal, cara. É emocionante tudo. Mano, The Last of Us 1. The Walking Dead, quer dizer, que eu iria dizer, mano, todos os jogos, Life is Strange, cara, todos os jogos God, velho. Mas, cara, isso aqui tá velho, eu juro, velho. Eu tô, cara, parece que eu fiz um cardio, literalmente, todo dia que eu jogo esse jogo, cara. É doido demais, velho. Obrigado a todo mundo. Tamo junto aí, galera do YouTube. Valeu, cara. Valeu. Um beijo a todos, velho. É nóis. Tchau. Obrigado.